Música Dois acidentes envolvendo condutores de motos acabaram em mortes aqui na capital Um motociclista morreu atropelado ontem à noite na avenida Efigênio Salles, zona centro-sul de Manaus Segundo testemunhas, ele esbarrou em um caminhão, caiu na pista e foi atingido por uma caminhonete que vinha logo atrás De acordo com informações da polícia, nem o motorista do caminhão e nem o da picape prestaram socorro à vítima No Santo Agostinho, zona oeste da capital, outro acidente envolvendo motociclista Um carro atingiu o motoqueiro que acabou sendo arremessado para debaixo de um ônibus da linha 121 A vítima morreu na hora O SESC reuniu vários intelectuais da região em um evento ontem à noite Foi uma homenagem pela passagem do dia do escritor comemorado nesta sexta-feira Atento, o público acompanhava a cerimônia com a mesma atenção que se requer para ler o livro E dois deles estavam em destaque Contos que não mais contarei de Cacilda Barbosa Meu irmão faleceu há um ano atrás Então eu fiz este livro em homenagem a ele Em homenagem, como eu disse, àqueles irmãos que estão lá no interior que querem apenas amar, paz, justiça e viver E mel e fel da escritora Sálvia Haddad Ele traz crônicas que tratam de vários aspectos cotidianos da minha vida De experiências que eu compartilhei com outras pessoas Falam de alegria, falam de amor, separação, luto Durante o evento, vários escritores renomados estiveram presentes Um momento importante para reunir intelectuais da escrita local E relembrar um pouco da história dessa data O Dia do Escritor Brasileiro surgiu a partir da década de 60 Quando os escritores João Peregrino, Júnior e Jorge Amado Criaram o primeiro festival do escritor brasileiro A partir de então, o dom de passar para os papéis, as histórias, relatos e fantasias Ganhou um dia especial Assim como os médicos são importantes, os professores, os engenheiros, os advogados Pelas suas atribuições sociais, o escritor também é muito importante Porque o escritor, ele nos ajuda a refletir sobre a vida Para o poeta amazonense Tiago de Mello, o Dia dos Escritores serve para a reflexão dos mais jovens em relação à escrita Aos moços que estão começando a carreira literária E que têm a vocação de escrever, todo dia escrevam Ao final, os escritores participaram de uma sessão de autógrafos Um registro rápido, feito em obras que levaram muito tempo para serem escritas Alunos da rede municipal começaram a fazer exames de vista nas escolas É para evitar que eles desenvolvam problemas graves de visão e por conta disso abandonem as aulas De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 500 crianças ficam cegas todos os anos Por isso, a necessidade de levá-las ao especialista cedo Quando o Davi completou os sete anos, a mãe desconfiou que algo estava errado Colocava a cadeira muito pertinho da TV para poder assistir E também na leitura, ele tem dificuldade em ler Ele fez o exame e o resultado apontou 2 graus de miopia no olho direito Já Luiz descobriu na sala de aula que tinha dificuldades para enxergar Assim, eu sento as vezes na frente, assim, para me enxergar bem Sente dificuldade de ver o que está no quadro? Sim De acordo com este residente em oftalmologia, o Luiz tem meio grau no olho esquerdo Apesar de baixo, os óculos são necessários Ele estava forçando mais um lado e o outro estava forçando menos Colocando o grau, ele vai forçar os dois lados por igual e não vai ter o sintoma dele Tem gente que tem dor de cabeça e tem gente que só lagrime e embassa um pouco Na escola, o rendimento pode ser prejudicado caso a dificuldade não seja tratada De acordo com o Ministério da Educação, a dificuldade de enxergar pode comprometer diretamente o aprendizado do aluno Causando desinteresse e até o abandono da escola Para se ter ideia, quase 23% dos casos de evasão escolar são motivados por esse tipo de problema É preciso estar atento aos sintomas Os mais comuns são lacrimejamento excessivo Dilatação da pupila Vermelhidão nos olhos E secreção O indicado é que as primeiras consultas sejam feitas nos primeiros anos de vida E em casa, também é possível identificar os problemas Pode fazer teste simples, né? De colocar uma mãozinha, fechar um olho, depois fechar o outro E pedir a enxergar numa distância de 4 a 6 metros para ver se ela tem noção Desenhar alguma coisa na parede e se ela não estiver enxergando, procurar o serviço de oftalmologia Um projeto que começou nesta escola, pretende atender alunos da rede municipal Depois da consulta, eles escolhem e recebem os óculos em uma semana Tudo de graça O Davi já escolheu o dele Hoje é dia de marcha para Jesus em Iranduba, aqui na região metropolitana de Manaus A repórter Tatiana Sobreira acompanhou a saída dos fiéis Tatiana A marcha é longa, quase 10 quilômetros Segundo informações aí da ordem dos ministros evangélicos daqui do Amazonas, a Omean A expectativa para este ano é de mais de 15 mil pessoas Duas vezes mais do que do ano passado A prefeitura de Iranduba fletou 15 ônibus para trazer os fiéis de comunidades e municípios próximos Além dos louvores tradicionais, vai terminar lá na Praça dos Três Poderes com uma atração nacional Está sendo esperado o Lázaro, que está vindo da Bahia para trazer uma fé mais firme Certo, gente? Tatiana Sobreira, para o Jornal em Tempo Obrigado, Tatiana Veja em instantes, pesquisadores fazem ação na Ponta Negra em defesa do Boto Vermelho da Amazônia E ainda a Festa dos Idosos na comemoração do Dia dos Avós E ainda a Festa dos Idosos na comemoração do dia dos valores E ainda a Festa dos Poderes E ainda a Festa das associações do Boto Vermelho da Amazônia E ainda a Festa dos Poderes A CIDADE NO BRASIL